Qual é o maior preconceito que existe, eu acho que o maior preconceito que existe, agora estou a tirar para o ar, de alguém que é LGBT para com um hétero, é pensar que um hétero tem preconceito. Ok. Compras esta ou não? E às vezes uma atitude um bocadinho agressiva, como defesa, entende? Defensiva. Agressiva-defensiva. Agressiva-defensiva, sim. Sim, é assim, todos os preconceitos às vezes são completamente parvos, mas há muitos preconceitos que têm uma raiz. Eu acho que, imagina, eu inevitavelmente, acho que 90% das vezes que fui gozado ou que sofri de bullying foi por homens héteros. Certo. Portanto, isto é inevitável e é quase geral, quase todas as pessoas da comunidade vão dizer que das pessoas mais preconceituosas que existem, os comentários que ouviram foram de homens héteros. Portanto, acaba por às vezes. É quase como... Eu não sei se isto é um bom exemplo. Tenho receio. Mas... Atira. Atira, mas o salto. Se te afogares, eu vou lá e eu salto. Boa. Imagina, sempre que chegas a casa, bates no teu cão. Certo. Há quinta ou sexta vez que tu entrares em casa, o teu cão vai fugir. O teu cão vai ter receio que... Ai, porra, vem isto de novo. E pode ter medo de todas as pessoas que entrem em casa. Que entrem em casa. E generalizem não só... Aí sim, faz sentido. Ok, eu salvei-te. É exatamente isso. Mas repara, mas não faz sentido o seguinte. Mas repara, agora vou-te lixar. Ok. Imagina que alguém foi assaltado três vezes. E dessas três... Ou quatro vezes. Ou cinco. E dessas cinco vezes foi sempre assaltado por uma pessoa negra. Vai pensar que todos os negros são assaltantes. Errado. Tens totalmente razão. Dou-te totalmente razão aí. Apesar que é sempre... Estes assuntos são chatos por um motivo. Às vezes eu tento estar aqui no meio destas opiniões. Porque às vezes nem eu próprio sei muito bem como me explicar bem. Mas é sempre... É a história do racismo invertido. Estás a ver? Ou seja... Claro que existe um preconceito. E eu próprio o tenho. Eu admito aqui que tenho um preconceito por vezes com homens héteros. Mas todos os homens. Não. Parte sempre do princípio. Não. Ou seja... Quando não conheço uma pessoa... Vou-te perguntar muito frontalmente, Kiko. Conheces alguém pela primeira vez? Pronto. Alguém que tu conheces pela primeira vez? Sim. Não sabes quem essa pessoa é? Certo. Tu partes do princípio que essa pessoa vai ter um preconceito... Pessoa hétero. Sabes que é hétero. Corresponde ao homem de família, hétero... Enfim. Meia-idade. Meia-idade. Partes só do princípio. Esta pessoa não vai aceitar como eu sou. Não parte do princípio. Tenho feito, obviamente, um trabalho próprio de consciencialização em relação a isso. No entanto, iria-te mentir aqui se não dissesse que estou muito mais confortável à partida a conhecer uma mulher do que um homem. Ambos héteros. Eu muito mais rapidamente vou-me abrir, no pun intended, para uma mulher do que para um homem. porque, e isto é uma coisa que está comigo, é claro que é um trabalho que eu tenho que fazer comigo também, mas ao longo de todos estes anos eu sofri mais preconceito por parte dos homens. Certo. Não desculpa, obviamente, se tento fazer esse trabalho comigo próprio. Tento até convidar pessoas a fazê-lo, por vezes. Mas também eu acho que tem que haver uma compreensão do outro lado, já que este lado acaba por ser o lado mais... Que sofreu mais. O L mais fraco. O L mais fraco. Uma minoria. Pronto. Temos de ter sempre atenção com as minorias nesse sentido. Tem que haver um bocado uma consciência... Eu acho que nestes casos tem que haver uma consciencialização grande da outra parte e se calhar hastear uma bandeira branca. Sabes? Do género, tipo, isto tem muitas vertentes, mas eu acho que, às vezes, eu sinto-me logo mais confortável se a pessoa me deixar à vontade. Como tu fizeste assim que entraste aqui. Mas, às vezes, há pessoas que, às vezes, o mistério e a pessoa estar assim mais calada e mais não sei o quê, eu fico assim, ui, o que é que ela será que... Sim, sim, sim. E, às vezes, achamos que isso funciona também ao contrário. É verdade. Ou seja...